Então vai começar a aliança do jegue, não, não pera, não é essa a tradução, pois é, mas eu que faço tradução, então pra mim é essa aí Um jogo de muitas coisas explodem, tá bom, vamos ver o que vai explodir Ah, eu queria que tivesse legenda Tem nem tempo pra te reclamar E Tem nem tempo pra te reclamar Entendi nada Então tá bom, clique no botão continuar pra ver o catálogo de mercenários Porra Mouserson Mouserson Vou colocar pro número de dias o cara pra acabar o contrato, é isso Chose negra total isso aí, hein Iraniado das bombas Hum Sétimo que era o que? Mechanic Nossa, quanta gente tem aqui Não, cara, vamos começar pelos pior Ah, que legal Legal Legal, legal Que legal Esses caras tem tudo Perquisitos Vou ficar clicando no recomended Que desqueixo Que desqueixo chato Que legal, hein Ask, não sei o que que é isso Nem sei o que que é isso Intweb Intweb Tem uns caras que é caro aqui no meio, hein Não 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 Ai, se você acha que eu acho. Eu tô com vontade de chamar esse aqui. Só que eu não quero acabar com tanto de dinheiro nesse negócio. Tá, meu time tem quatro. Esse aqui é o quinto e acabou. Tá bom assim. Lá vão os mercenários. Chegando. Vamos ver. Bonitinho lugar. Ah, tem que chegar pra cá. Volta. Vou fazer isso aqui pra ficar mais fácil. Acho que eles vêm pra trás ali. Não é extensiado não, né? Ninguém tem nada extensiado nessa pistola. Também conhecido como se começar a meter bala, o negócio vai ficar louco. Não é extensiado não. Não é extensiado. Não é extensiado não. Não é extensiado não é extensiado. Posso tacar a bomba aqui, posso tacar a bomba aqui, e vou tacar a bomba aqui. Sabia. Shift Charge. Bomba Shot, Single Shot. Estimando o cluro. 扶웁 em espetáculo. Então, como que? Levemos por lá. Lá é o Funcioni? Abre a máquina de pegar uma máquina de pincel. Deixa eu ver o que a gente pode fazer de bom É sinceramente nada muito melhor do que um Overwatch só e... Só por causa de vir alguém pra cá Deixa eu ver pra onde que eu mando o Vanilla Ice aqui Esse cara tá muito morto Uhum, and you turn Tá bom Tá bom Tchau . 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 Vamos lá. 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 Ah, é verdade. Pronto, eu sei que não tem ninguém porque senão já tinha aparecido aqui. KKKKKKKK, não teve, então... Desculpa. Desculpa a orelha. Não, 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 imagina, eu tô testando aqui esse treco já... Só queria ver. Só queria ver como é que... Só queria ver como é que é. Tranquilo até demais, eu só tô aqui faz quantos minutos? 22 minutos... 22 minutos, só tem... Não, 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 não... E aí, não, 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 né, não, não... Nem sei fazer essas coisas direito aí, né? Civil Towers devido Javarni, ai ai, ta bom Atenção do Javarni, ai, ta bom Atenção do Javarni 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 É isso ai